E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ele veio avisar que o seu corpo estava chegando. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dele em 2012, em um cemitério do Rio de Janeiro. Nessa época, o pai dele trabalhava como segurança na capela do cemitério. Então, em uma noite que não havia quase movimento, o pai dele e alguns colegas resolveram descansar um pouco em uma das capelas. Acredito que são aqueles lugares onde fazem os velórios das pessoas, né? As capelas, os lugares lá onde é feito o velório. E quando foi por volta de meia-noite, meia-noite e meia, um dos colegas do pai dele acordou assustado, dizendo que tinha um homem, que ele viu um homem ali na porta. Mas o pai dele levantou, olhou em volta e não viu ninguém. Diz que não tinha ninguém e voltaram a dormir. Pouco tempo depois do ocorrido, chegou o carro da funerária com um corpo. O motorista da funerária abriu a porta de onde eles estavam, mandou eles levantarem porque o corpo tinha chegado. E ainda pediu para o colega do pai dele abrir o caixão e colocar algumas flores ali dentro, acho que para preparar para o velório, né? E aí, na hora que o colega do pai dele abriu o caixão, tomou um susto. E disse que o cara que estava no caixão era o mesmo que ele viu na porta da capelinha. Bom, depois desse dia, ele disse que ninguém mais dormiu dentro das capelas. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha que é um comentário aqui embaixo? Obrigado.